Música Boa tarde pra você que está curtindo o canal online, estamos mais uma vez no Shopping Poços de Caldas e eu adoro falar de exposição, especialmente exposição de fotografias, adoro, é muito gostoso a gente encontrar parentes, amigos, pessoas que a gente conhece, pessoas da nossa sociedade em fotos e é o que você vai encontrar aqui, o Instituto Educacional São João da Escócia, o Pelicano realiza uma exposição que ainda está em cartaz no Shopping, vai até o dia 10 de março, anota na agenda até o dia 10 de março, ainda dá tempo de você vir aqui conhecer e trazer a sua família e essa exposição comemora 100 anos da escola, 100 anos do Instituto, então tem fotografias assim com muita gente pra você conhecer, se divertir, quem sabe reconhecer alguém nessas fotografias vem pro Shopping Poços de Caldas, centenário do Pelicano Ao todo foram selecionadas 50 fotografias que retratam um pouco da história dos 100 anos de fundação no Instituto Educacional São João da Escócia, o Pelicano A mostra fica no Shopping Poços de Caldas até o dia 10 de março, vale a pena vir conferir é um centenário e muito em breve o lançamento de um livro também tem o objetivo de continuar as comemorações do centenário da fundação do Instituto A